Liz Gomes, Jeff Hernandes, Marcelo, André que tocando Toda maravilhosa Bombonieres espalhadas nas vitrines Perfumes variados espalhados no ar Bombonieres espalhados nas vitrines Perfumes variados espalhados no ar Perfumes baratos espalhados no ar Perfumes baratos espalhados no ar Cores negras suspensas sobre os sapatos Bonecas engraçadas a rodovia Cores negras suspensas sobre os sapatos Bonecas engraçadas a rodovia Bonecas engraçadas procurando pra quem se dá Bonecas engraçadas procurando pra quem se dá Bonecas engraçadas procurando Pequenos meninos vendendo bolinhas coloridas No sinais de trânsito e no interro O barulho de máquina é a passar pra lá e pra cá Pura a energia Pura a energia Pura a energia Bombonieres espalhadas nas vitrines Perfumes variados, espalhados no ar Como ali eles, espalhados nas vitrines Perfumes variados, espalhados no ar Perfumes baratos, espalhados no ar Perfumes baratos, espalhados no ar Fumes negra suspensas sobre o seu mar Culecas engraçadas na rodopiá Perfumes negra suspensas sobre o seu mar Culecas engraçadas na rodopiá Culecas engraçadas procurando Pra quem se dá? Culecas engraçadas procurando Pra quem se dá? Culecas engraçadas procurando Pequenos meninos vendendo porneias Coloridas nos sinais de trânsito Utilizar o toque, barulho de mame Fuga, safら, safrá, 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 safrá Fúró, empnexia Fúró